Eu sabia, eu olhei esse camisa 10 ali de fora. O menino, o neto dele foi viajar. Agora o gol. Agora o gol. Agora o gol. Golaço, Igor! Vamos ganhar, ganhar! Vamos! Agora pro gol, pro gol Domina, bate Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai